E aí pessoal, hoje vai ser mais um vídeo anual de pessoas que fazem vídeo falando comigo no WhatsApp. Sim, porque a internet toda agora tem meu número magicamente, é domínio público a parada, não sei se estão sabendo, tá? Mas tem mais gente que tem do que não tem. É, já vem embutido quando eles ficam pra falar. Esse tipo de vídeo nem é anual, tá? Não sei nem qual foi o de mais que eu fiz aqui, pra ser sincero. Pra quem não tá sabendo, tem um tipo de conteúdo que as pessoas adoram fazer com o YouTube, que é falando com famosos no WhatsApp. E eles se gravam falando, tipo, olha gente, eu tenho um número e você não tem mil likes aqui pra divulgar, tá bom? Ele mostra a conversa assim, tá, tá, tá. E pega muita viva, né? Muito maluco, tá ligado? E as pessoas fazem isso comigo também, cara. E olha que eu nem sou famoso, eu sou no máximo conhecidinho na internet, né? Bom, agora chega de enrolação, né? Vamos checar aqui as pessoas que conversaram comigo, porque nem eu tô sabendo e aparentemente eu falei e eu não lembro, né? Então, bora. Oi, gente! Aqui é o carrinho confuso! Nossa, mano, o que que tá acontecendo com essa voz? Oi, Ronald! Você é seu fã número um! Sério? Sim! Desculpa, mas vou ter que se bloquear! Clássico, mano. Clássico, eu sempre falo que vou bloquear pessoas. Mano, essa aqui é tipo uma regra que tem nesses vídeos, tá ligado? Ele falou assim, ó. Ah, sim, eu vou chorar. Não. Tá bom. Agora vai ter que sair. É isso. Não chora não, tá? Fica de boa aí, tá? Ah, gente, lembrando, ó. Não é fake chat, tá aqui em cima da... Escrito WhatsApp, por... Não é fake chat, só tem magicamente, só tem you. Tá, esse vídeo aqui é melhor, mano, porque... Não tem ninguém falando de fundo, então dá pra ver até o final. Eu aguento assistir até o final, entendeu, mano? Ele manda assim pra mim, ó. Olá, Golarte, descobri o seu número. Olá, Golarte, descobri o seu... Ele manda duas vezes aqui, porque eu acho que eu não ouvi da primeira vez. Só que, estranhamente, cara, eu mando... Como eu descobri meu número? Com o mesmo erro de português, mano. Nas profundezas do golfe. Do golfe, acho que... Que era pra ser, era pra ser Google. Aí, depois de muita discussão, tá ligado? Eu com o menino aqui, com o Pedro no nome do cara. Eu falei assim, pô, ok, então eu não vou te bloquear, só não vaza meu número, por favor, mano. Aí ele fala, tá, mas qual vai ser o assunto do próximo vídeo? Aí eu, eu faço tudo, só não vaza meu número. Eu tô implorando pro cara. Aí ele, tá, então qual é o assunto do próximo vídeo? Isso é segredo. Fala se eu não vou vazar o número, cara, me ameaçou aqui, eu não gostei disso. Aí eu falei, tá bom, mano, vai ser sobre YouTube e seus problemas com os bots, que eu nunca fiz um vídeo disso na minha vida. Fala, galera. Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando... É, eu conversando com o Golarte, vamos conversar com ele aqui, vamos dar um oi. Mano, por que que ele... Por que que ele tem a foto dele mesmo no teclado, mano? Que isso, mano? Ó, da hora, eu quero baixar esse teclado, como é que faz? Mas eu quero a foto dele também, mano. Deixa eu ver ele falando que ele foi em tempo real. Isso aqui é legal, porque geralmente as pessoas, tipo, fazem vídeo só mostrando que já foi, mas isso aqui é em tempo real, mano, que é muito mais difícil, mano. Então, eu acho que deve ser real isso aqui. Deixa eu vou colocar no número... No número de famosas. Ele mandou, oi. Eu falei, oi, como eu consegui o meu número? Ele falou, e é no número de famosos. É que tem um site... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí, peraí. Tem um site chamado Número de WhatsApp dos Famosos, cara, que aparentemente tem o número de todos os YouTubers famosos aqui, tá ligado? Que é claro que nenhum é verdadeiro, mas eu tenho... Tipo, eles realmente divulgam o número. E eu tenho pena, porque deve ser o número de algum velhinho, tá ligado, de 80 anos, que deve receber mensagem de criança aleatória todos os dias, mano, tadinho, cara. Não apoie o site, tá, por favor. Vou ter que te bloquear. Ele fala, não. Mas, posso te dar spoiler do próximo vídeo. Por que não? Por que eu não posso fazer? Só não posta nada disso e tá no canal do YouTube dele. Parabéns, cara, você acabou comigo. Fala, galerinha do meu canal. Galera, vocês não sabem. Sim, como vocês já estão vendo, eu consegui o número do Golarte. Uau, bora ver isso aqui então, cara. Oi, Gol. Quem é? Sou um inscrito. Por favor, não me bloqueia. Quem te deu meu número? Peguei de um fórum na internet. Um fórum na internet. Mano, fórum é coisa de início de internet, cara. Não existe fórum, não existe. É mentira isso aqui. Eu nem questiono isso. Eu falo, tipo, ah, eu vou ter que te bloquear, tá? Foi mal. Esse é o número de uso pessoal. Quero uma prova que você é real. O quê? Ele perguntou qual era. Aí eu disse, uma foto, ok? Ele está. Espera que eu vou tirar uma exclusiva pra você. Mano, eu vou ter que te bloquear aqui. Só que dá tempo de eu tirar uma foto agora. Porque, é, eu vou tirar uma foto. Por que não? Bom, preciso que você saiba que eu sou o Google Art Real. Eu tenho essa necessidade de mostrar pra um cara aleatório que descobriu meu número na internet, num fórum. E eu mando uma foto bem da hora. Uma qualidade meio, né, ruim. Só que eu falo, não, não, não. É porque o meu celular tá quebrado a câmera. Então tá safe, né? Ok, agora eu sei que é você mesmo. E não fake. Ei, final feliz, final feliz, mano. Agora eu sou o verdadeiro. Yes. Esse aqui eu achei legal, cara, que o cara tá falando comigo. Eu tava até online e tudo. Eu falei, putz, eu vou ter que te dar um bloco, cara. Ele falou, pô, mas se você me bloquear, eu vou vazar o seu número. Eu falei, tá bom. Aí ele pergunta, quantos anos você tem, mano? Olha o que eu respondo. Claro, ele me respondeu. Ele falou que tem 28 anos. 28! Não é fake chat. Não, eu gosto desse cara aqui, mano, que ele tem o número de todo mundo. Ele tem um Golarte, ele tem um Brad Pitt, que... Pra quem não conhece o irmão do Brad Pitt, pois é. Tem um Ted, o Trump, a Hannah Montana, o Thomas, que por algum motivo tá a ignorar, entre parênteses, e o Bolsonaro. Que da hora, né, mano? E o jogo que não é fake chat. Se quiser, eu mostro o número de todos esses daqui que vocês estão vendo, né? Caraca, ele vai mostrar... Mano, o cara é mó humilde, tá ligado? Deixa eu ver o que ele falou. Ele mandou um... Oi, eu falei, quem é? Mano, peraí, que... Que dia é isso? Que data é esse, mano? 33! Que da hora essa data, mano. Isso é muito rara. É tipo, o ano bissexto, mas é que é mais raro ainda. Seu maior fã, é sério, por favor, não me bloqueia. Aff, só não espalhar meu número, diz eu, né? Se tu é meu fã, não vaza meu número nem a conversa. Nossa, por quê? Meu Deus, eu não vaza meu número. O que me impede, cara? Mano... Aí, perdeu a humildade, na moral. Perdeu, perdeu. E se eu te denunciar? Aí eu, tipo, já bato de frente. Ó, vou te denunciar, tá ligado? Aí ele... Você não acha meu vídeo. Puts, amigo, eu achei. Eu tô aqui, eu tô na página... Galera, o número do Lollarte aqui, ó. Ô, meu Deus. Que a gente passou meu número. Aí eu falei que foi um amigo meu, né? O Lucas, eu nem conheço ninguém. Nunca conheci ninguém chamado o Lucas. Você é oficial? Eu falo, sou sim. Manda foto de agora, ok? Tá bom. Mano, que foto é essa minha, cara? Pior que sou eu mesmo, mano. Eu não lembro dessa foto. Como é que ele conseguiu? Caraca, ele entrou na minha casa e tirou quando eu tava dormindo. Tô muito feliz. Eu falei, nossa, é com si mesmo. Mano, eu juro que eu não sei que foto é essa, carilho. E aí, galera. Estou com mais um vídeo aqui no meu canal, Encodato, mano. E hoje eu vou mostrar o número do Lollarte. Eu vou mostrar a minha conversa com o Lollarte. O número, infelizmente, eu não posso passar. Aí, tu é da hora, o Ian. Tu é da hora, mano. Curti. O cara fez um vlog ainda, mano. Vou mandar... Oi, é o Lollarte? Como é que eu respondo? Deixa eu ver. Ele tá online. Eu tô online, eu tô online. Tô digitando. Eu lembro dessa conversa, eu lembro que eu falei com ele, mano. Que isso? E não falando nem oi, mano. O cara, foi mal rude, mano. Foi mal, cara. Eu mandei um áudio pra ele. Eu quero ver esse áudio. Falei, Ian. Você gosta do meu canal, cara? Um canal belo. De reviews. De jogos. De anime. Meu canal é de tudo, né? Menos o meu. Ele citou todos os canais do YouTube. Ah, não, cara. Memes. Vamos embora daqui. Eu gosto muito disso aqui, mano. Porque a foto de perfil do Lollarte aqui no vídeo é a foto da foto do perfil do Lollarte, tá ligado? É... São muitas camadas, tá ligado? É muito avançado esse cara aqui. Oi, galera. Como é que vocês estão? Eu tô muito bonitão. Oi, oi. É FC, Lollarte? Não posso ficar com você aqui. Não me bloqueia. Tarde demais, desculpa. Eu tô gravando. Aí, como ele falou que eu tô gravando, pra eu não parecer, tipo, desumilde com inscritos, tá ligado? Pra eu não posso mostrar se eu sou esse meu lado. Aí ele pediu assim, pô, manda um beijo e um salve pro pessoal. Difícil ler esse de um. Ah, salve e um beijo pra todos. Qual é seu nome, garoto? Ramon, e o seu, Gabriel? Meu nome é Gabriel... Era o quê? Ele respondeu a minha pergunta já. Tem chamada de voz, cara. Eu quero ver isso aqui. Gente, eu liguei pro Goulart. Alô? Goulart. Alô? Goulart. Gente, ele não vai tentar entender. Eu vou tentar chamar de novo. Goulart. Alô? Goulart. Caralho, eu sou cachorro não, pra você ver. Psss, que isso, mano. Goulart, eu sou seu maior fã. Tchau. Mano, que da hora isso aqui, né, mano? Eu falo, tá bom, eu vou editar o vídeo. Às 10h47. Quando eu falo, oi, acabei de editar o vídeo. Às 10h48, eu demorei 2 minutos, pessoal. Mano, ó. Animação, galera. É, vídeo do Lucas Orochi, mano. É isso aí. É você? Sim. Mas vai de conseguir o meu número. Nem eu sei quem eu sou. Posso mandar áudio imitando Mickey Mouse? Por que que eu falaria isso, tá ligado? Eu quero ver o imitando Mickey Mouse. 100% verdadeiro. Olá, gente. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Larissa. E eu estou aqui... Olá, Larissa. Essa música de fundo vai me ferrar, cara. Não dá pra ver esse vídeo, entendeu? Oi, oi, oi. Olá. Acredito que você seja uma fã. Então, deixa eu te falar. Não sei aonde você conseguiu o meu número. Mas, este contato é pra família, entendeu? Enquanto isso, rola uma música muito da hora de fundo aqui, ó. Tá, não dá nem pra ver nada, amigo. Desculpa aí, tá? Isso aqui é interessante, cara. Porque é bem simples. Tem ninguém falando. Tem só aqui na tela. Você é o galo artificial? Aí eu falo assim. Quem é você? Um fã seu. Sinto muito, mas vou ter que te bloquear. Aí ele fala. Não me bloqueie, por favor. Jura não vou dar seu número. Ok. Mas, agora eu vou ter que sair. Ok, tchau. E acaba por aí. Tu fala. Putz. Mas aí, cara. Você desce nos comentários, mano. E tem um detetive que desvendou todo o vídeo. Ele acabou. Ele zerou o vídeo, basicamente. O lendário Dario14. Esse vídeo é zoeira, né? Porque você deixou muitos erros no meio do vídeo. 1. No minuto 000, o nome do contato é Golarte. Mas, o nome real dele é Golarte. 2. Se você mandasse mensagem pra ele, ele ia te bloquear direto. 3. A foto dele é do canal dele. Mas, como o número dele é privado, ele não ia se mostrar que é o Golarte. 4. Tem bastantes erros de ortografia. 5. Ele ainda tá online. Sendo que você mandou mensagem, era 2h58 da tarde. E no horário, tá 3h02. Mano, o Dario14 acabou a carreira do cara. Peraí, gente. E hoje eu vou gravar a vida aqui. Mano. Que eu consegui o botar do gol. O cara gravou esse aqui dentro de uma casa de festa, que parece. Tá nem pronto. Meu dedo. E aí, pessoal. Eu tô gravando aqui. É o primeiro vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar uma conversa que eu acabei de ter com o Golarte. E é ele mesmo. Não é o Golarte fake. Cara, que a minha foto de perfil é uma thumbnail do meu vídeo. Ó, o Golarte, esse não é o fake. Tá escrito aqui em cima. Até a foto dele ali, ó. Mas eu nem sei que você é. Ah, tá. Quem eu sou? Você é o Golarte? Sou o Golarte. Mano, quem que fala assim, cara? Não. Me manda uma foto ou vou passar seu número pros fãs do Felipe Neto. E eles vão te chamar de coruja a noite toda. A noite toda. Esse é o meu pior pedaço. Ah, mano. Peraí, eu vou embora. Chega. Tá muito zoíro. Eu não tô aguentando, cara. Puts, essa foi o erro. Errou o EBR, hein. Bom, gente. Então é isso, tá? Eu acho que eu não tenho nem que falar aqui. Mas eu vou falar mesmo assim, mano. Claramente, boa parte disso aqui, tipo, é fakezão, tipo, intencional, tá ligado? Zoeirão, trollzão, hahaha. Olha, galera. Eu sou muito zoeiro da internet, hahaha. E eu acho engraçado ficar vendo isso mesmo assim. Eu fico vendo, tá ligado? Mas não tem que ir atrás de ninguém, hitar. Porque claramente, tipo, eles tão fazendo isso pelo meme, tá ligado? Então... Só que a parada que realmente temos de verdade. Isso é interessante ver, tá? Nos comentários também tem montão de gente... Ô, cara, isso aí eu acho que é fake, não. Esse aqui, tipo, jura que é fake, mano? Claramente é pra ser zoeira, tá ligado? Mas é isso, mano. Se você gostou desse aqui, deixa um like, por favor. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Até a próxima e fui. Tchau.